Fica aí, brinca de príncipe pra zodia teu corpo Mas duvide que era o nome desse que é cena em castelo E pau, pique, morro Descute o reprenacional Descute, descute o reprenacional Descute, descute o reprenacional Desistência pelo que acredita de vibraquiloport Nada de brincar de seu nome ou qualquer um se consagra São verdadeiros quanto efeito de criada Manda pra voz, né? Boa noite, ainda vai falar um pouco aí Do que a gente pensa aí, do que a gente vê Nessa célula Manda pra nós, Zap Jeff Beats e Zap Sam Os moleque Os caras da Zona Oeste Boa noite! Mas tá qualquer amizonte Que me prenda está na imensidão no peixar Um restoisz on luz e eu coloquei num ar Toma essa decodora e valoriza seu back Ele foi apanetado em vida dessa do que sentiu A batida é perdada no outro palérico Ouviu que gosta chegar junto tá em casa? Batiu! O único cara que é dessa tá ali chegando A batida é incomodado que se mude Revenenou o céu, perolas da juventude Quebro pedra da pedrinha como uma atitude Segar no sapato, conserva a saúde E o vizinho? O vizinho? Vou chamar assim Vou chamar o senhor Alguém Rapa A rua tá presente Sorocaba 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 Cruzou o portal da balada Outra atmosfera Acesa vela Doite e crua assinatura Acima do normal O que? Irmão Tocal Toda rebelia Pra manter o vendaval Como é que faz? Tá tudo aí Prepara a disposição Para prosseguir Elas querem a prisão Força matar-se Liberar perfecidades Em quatro parêntros A banca tá mil grau O clima tá frenético As pina passam mal Vótica e energético Só levando no lugar Sem parar Sem parar pra saída E sorocaba Descora Descora Proca 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 Logo com o tecido mudo eu vi Um meralde Bastilinha de 89 Meu comparsa Sorri Já pensa em subir Mas eu vejo O giroflex A espina E a viatura Urge A defina Eu dou a fuga E meus comparsas também vem Felizmente os vatos Esta vez não vão pegar ninguém Mas foi um encano Eles pediram que não viram Mas destina Ficaram passando Vamos sair na maciota Não sei se é tático ou roda Quando comer os aliados Da casa anulado Tentando fugir dos camés Vamos interceptar Que o Deus é testado Tentando que pôdeu nosso pé Fica uma luz acendeu Quando a dona acordou Quando se intervendeu E vamos caguetô Vindo fogas Chegou a nossa hora Com a mão pra cima Nós saímos pra fora Pra cima E a mão pra cima E a mão pra cima Tem que ser que na madrugada 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 Mas ainda é ex de meio coca Pra não padecer na escuridão Aquela festa tava tipo um netback Solando com xinique Dois talões de cheque Os palos meio flique Mina de pileque Segurança só pra variar Meu xinique Confistou o pack dos moleque Escaçou a gola da camisa O clima deu de forma imprecisa Bateu com o cotovelo no meu drink Conseguiu levar pra longe a minha brisa E aí? Eu me perdi na madrugada Só me diz o que aconteceu Eu me perdi na madrugada Sei que muita gente se perdeu Eu me perdi na madrugada Mas ainda é de me encontrar Eu me perdi na madrugada Pra não padecer na escuridão Eu me perdi no lugar pra ter conselho Chega a representar antes de bater no preto Eu me perdi na casa Além da corda moleque Não toma jeito Ele encolhe tudo Agora não é sujeito Tudo confinente O anda bem da casa Cê é só da peste Somos que só da casa A roca de paleta tem alficef e rabela Causa o descontrole Tenta e deixa com ela Chamarei de bico de janela É bico que dá frete Aqui uma cobra é só curar com os pés Por que estão a fazer o que? Esperar a ferraria Que bom No dignamente Isso aí Que é uma mudança